Vereador Ubi Bil, Open Sports, alô Jonas, Automecânica, o Júnior, Estoroba Veículos, também Madeireiro Globo e o Tegnet, Rosa Modas, Clinical Doutor Life, alô Doutora Danusa, Prefeito Jonas Moura, Clinical Doutor Life, Professor Toneiro, Professor Cipriano e Estúdio Full HD. Quem quer a voz incomparável aí dá um grito! Pra cima, Tati Gu, ao vivo! Uuuuuh! Uuuuh! 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 Eu te traí, mas me arrependi, se arrependi meu não matasse minha mulher e amor, eu te traí! Se eu aprendi a te amar... Se eu aprendi a te amar... Se eu aprendi a te amar... Se eu aprendi a te amar! Eu te amar! Eu te amar! Tanto a minha vida te amar Eu sei que não vou conseguir Não sei o que fazer E aí minha gente Como você quero Não posso mais viver Preciso te falar Mas não sei como dizer Como você quero Mas me falta a coragem Pra te falar O quanto eu no mundo sei Tchau Vai, vai, vai pra chegar Mas é porque sim Vem Da cima Do meu coração só dá você Do meu pensamento e do meu viver Já enviou a minha vida e já me nombrou Nem que queira, não consigo te esquecer, meu amor Se você não pode respirar É que eu te amo tanto A minha vida te amar Eu sei que não vou conseguir Não sei o que fazer Nem pra onde ir Amor, você quero você Não posso mais viver Preciso te falar Mas não sei como dizer Amor, você quero te ter Mas me falta a coragem Pra te falar O quanto eu amo você Amor, você quero... Chama que a gente mostra pra te ver Pra cima Alô, Gabi Alô, Gabi E aí no meio Coloquei beijo Lembranças de um tempo Lembranças de um tempo que se foi Nas ondas Seu rosto e uma canção No peito Espalha o meu coração Eu choro Ainda dói em mim Eu tento esquecer Ando pelas ruas E então Chego nessa praia Tendo e ouço o som da sua voz Meu amor Pra sempre vou te amar E quando eu vejo o mar Lembranças de um tempo que se foi Na zona Seu rosto e uma canção No peito Explora o meu coração Eu choro E imploro pro mar Te trazer Te voltar Vem mesmo O tempo O mundo O mundo inteiro Vai Tirar O seu amor De mim Tão longe Eu não Quero Esquerdo De te amar Te amar Te amar Não deixe de vir E que chora Por nós dois Diga, meu bem Chama pro Bruno Vem pra dormir aí Vem pra dormir aí Como é que é? Leva teu capo de visca Pra eles Eu sou o meu Todo mundo levantado Vai Vai Leva teu capo de visca Olha pra eles Eu sou o cachorro Tchau, pobreza, mãe Tchau, pobreza Tchau, pobreza Tchau, pobreza Pode mostrar o mesmo instinto animal Seu Tchau, pobreza Tchau, pobreza Tchau, pobreza Tchau, pobreza Melcheira da tia Tecidão E nem eu te avisei pra não se apaixonar E que num outro dia não ia te ligar Era só um lance, coisa de momento Imagina o chiquete, se de ter eu não aguento Se vir na festa tomando cerveja Todo mundo levantando o copo pra cima Levanta o copo de uísca na praia e diz Eu sou um cachorro Levanta o copo de uísca na praia e diz Eu sou um cachorro Vou te mostrar o meu tiquito animal Au, 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 au Vou te mostrar o meu destino animal E eu te avisei pra não se apaixonar E que num outro dia não ia te ligar Era só um lance, conta de momento E mais filhos te pede, se de ter não aguento Se vira festa, tomando cerveja Levanta o copo de uísca na praia e diz Eu sou um cachorrão Levanta o copo de uísca na praia e diz Eu sou um cachorrão Au, 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 au Vou te mostrar o meu destino animal Au, 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 au Au, au, au Vou te mostrar o meu destino animal Au, 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 au Pode mostrar o meu destino animal Do Fórum da Arlan! On, 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 on! Bora, minha menina! Joga pro Brunão, o Brunão, o Brunão! A play, a play! Desce a gravação, hein? Eu checo! Vai, menina, menina! Já gravação, estamos juntos já! Avação pra mim, vai, menina! Bora, minha menina! Joga pro Brunão, o Brunão, o Brunão! Eu checo! Vai, menina, menina! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Esse dom, 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 dom! Essa novinha espelha, que já nasceu esse dom! Dom, 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 dom! Ajoelha! Se prepara! Vamos! Dom, dom, dom! E faz o negócio! Vai, Tatiã! Vai, Tatiã! Bom, 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 bom! E faz o negócio! Bom, 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 bom! Joga fabuloso na batalha! Vai, Tatiã! Joga pro Brunão! Chefe! 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 A Cidade do Brunão! A Cidade do Brunão! Comentando o Brunão! Olá! Eu sou experiente já nasceu nesse dom Bum, 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 bum Bora, vai! A jovenha, maninha, vai! Bum, 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 bum Me faz o negócio bom, tatinha! Vai, tatinha! Como é que é? Me faz o negócio bom, bom, bum, bum, bum Chama pro Brunão! Vamos, nossa! Pra feitar o chão, nosso moral, pra no chão! Chama pro Brunão! Chama pra ser só pra você! Olha, se liga aí, novinha, nessa nova sensação Esse barulhinho que faz o negócio bom Novinhas preparadas, começam a fazer Adorei essa lourinha, viu? Olha, se liga aí, novinha, nessa nova sensação Esse barulhinho, gostei, viu? Novinhas preparadas, começam a fazer Não precisa preparar Vai, João, Ana! Essa lourinha experiente já nasceu com esse dom Dom, 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 dom Ajovelha, se prepara e faz o negócio bom E dom, 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 dom Essa lourinha experiente já nasceu com esse dom Dom, 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 dom E faz o negócio bom, 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 bom E faz o negócio 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 bom, bom, bom Chama o fabuloso na batera Eu achei a pôr, menina Chama pro Brunão Vem, senta-te, é, menina Esse coração Aplê! 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 JTV Desani, tamo junto!